Olá, amigos do meu canal do YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma resolução para uma questão sobre geometria plana do Enem. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com diâmetro medindo 6 metros é cercada por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Utilize 3 como aproximação para pi. A conclusão correta a que o síndico deverá chegar considerando a nova área a ser pavimentada é a de que o material disponível em estoque... Aí você tem os itens, alguns dizendo que será suficiente e outros dizendo que não será suficiente e dando uma justificativa. Vamos partir agora para uma resolução. O que o anunciado pede? Ele pede que a gente diga se o material disponível em estoque, que é suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área, se esse material vai ser suficiente ou não para fazer uma ampliação da área pavimentada. Essa área pavimentada de que o anunciado fala... Bom, ele diz assim, ó... Uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com diâmetro medindo 6 metros. Então, inicialmente, a área pavimentada tem o formato de um círculo com diâmetro medindo 6 metros. Beleza, o que vai acontecer? A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo o seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região, mantendo ainda o revestimento da parte já existente. Beleza. Veja só a figura que eu fiz para representar essa situação. Inicialmente, você tem aqui uma área pavimentada, circular, com diâmetro medindo 6 metros. Se o diâmetro mede 6 metros, então o raio mede 3 metros. Esse pedacinho aqui mede 3, esse pedacinho aqui também mede 3. Beleza? Aí, o que vai acontecer? Eles querem ampliar essa área pavimentada mantendo o formato circular. De tal maneira que eles querem aumentar em 8 metros o diâmetro. Eles querem aumentar o diâmetro em 8 metros. Então, eu coloquei 4 metros para cá e 4 metros para cá. 4 mais 4, 8. Então, eu estou aumentando o diâmetro em 8 metros. Antes, o diâmetro era de 6 metros. Você aumentando em 8 metros, ele vai passar a ser de 14 metros. Eu espero que você tenha conseguido entender essa figura aqui. Veja bem, essa área destacada aqui já está pavimentada. Aí, a questão é saber se existe material suficiente para fazer a ampliação. Isto é, para pavimentar essa região aqui. Essa região a gente chama de coroa circular. Veja só como a gente vai proceder para responder a essa pergunta. A gente já sabe que o material é suficiente para pavimentar 100 metros quadrados. Então, a gente tem que ver se essa área aqui da coroa circular vai ser maior ou menor do que 100 metros quadrados. Veja como é que a gente vai fazer esse cálculo. A gente vai calcular a área do círculo grande menos a área desse círculo pequeno. Fazendo isso, a gente obtém justamente a área da coroa circular. Tem uma formulazinha para isso. Veja só, a área de um círculo é π vezes o quadrado do raio do círculo. Então, o círculo grande vai ter uma área, digamos, πr². Aí, a gente vai subtrair a área do círculo pequeno. Digamos que a área dele vai ser πr². Como aqui você tem π e aqui também, a gente pode colocar em evidência. Daqui vem r² menos, daqui vem r². Beleza? Vamos ver como é que vai ficar, então. O enunciado disse que a gente deve utilizar 3 como aproximação para π. Então, em vez de π, eu vou colocar 3 bem aqui. r aqui representa o raio do círculo maior. O raio do círculo maior, veja você, mede 7 metros. Então, vou colocar aqui 7² menos r². r refere-se ao raio do círculo menor. Como você está vendo, ele mede 3 metros. Então, aqui eu vou escrever 3². Eu poderia até utilizar um produto notável para desenvolver isso aqui. Mas esses cálculos são tão simples que eu vou calcular mesmo as potências. Veja, 3 vezes 7² é 49, menos 3² é 9. Então, com o que a gente vai ficar? 3 vezes 49 menos 9 é 40, e 3 vezes 40 é 120. Então, 120 metros quadrados é a área da coroa circular. Sendo assim, já que o material que eles têm disponível é suficiente para pavimentar apenas 100 metros quadrados de área, bom, esse material não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 120 metros quadrados. E o item correto é o item E, de elefante. Agora eu digo que esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, eu peço que você deixe um comentário com uma carinha sorrindo e compartilhe o vídeo com mais alguém. Se você pensou em uma outra forma de resolver esse problema, que seja mais fácil ou mais interessante, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando o seu raciocínio. Eu vou gostar de ver e vai ajudar outras pessoas. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus